Até eu me surpreendi com o que essa função é capaz de fazer durante as partidas do Free Fire. Se você tá achando que é fake, é aquilo que bate com mais uns aí no YouTube, é um vídeo parecido com o meu, que bombou bastante, que é a do mouse touchpad, porém outra função, beleza? Pra vocês verem que eu não trago o vídeo fake aqui, faço o procedimento, vai te ajudar bastante. Hoje eu vou mostrar pra vocês como tá aumentando mais ainda a velocidade de processamento de leitura do seu próprio celular. Ou seja, o processamento de leitura dos seus toques na tela, quando você vai rajar, quando for se movimentar, então vai melhorar tanto a movimentação, como na hora que você for puxar a capa, principalmente quando for puxar a capa, beleza? Eu só queria que vocês comentassem onde é que você tá me assistindo, beleza? Eu sou o Dimpatriz Maranhão e me seguisse no Instagram, que tá aparecendo na tela aí. E faça o procedimento, galera, vai ajudar bastante. Quem vai interessado no treino, paga, meu número tá na descrição e chama lá no Instagram, beleza? Então vamos pro vídeo, mais um vídeo curto e objetivo, como vocês gostam, tropinha. Pra mostrar pra vocês que não é fake, todo celular vem com o tempo de processamento de leitura dos seus toques, beleza? Desculpa com aquele barulho no fundo aí. O número, no caso, é 0,1 segundos. Vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Vou mostrar só, vou mostrar aqui pra vocês. E todo celular, com o tempo, vai aumentando esse tempo de duração. Ou seja, quanto menor o tempo, melhor. E eu vou mostrar uma função do celular que faz esse tempo ficar mais curtinho. E o que é que melhora, Lorde? Além de melhorar a sensibilidade na hora das partidas, quando você for rajar, principalmente quando você for puxar a capa. Por isso que é uma função que vai te auxiliar bastante na movimentação mais, principalmente na hora que você for puxar a capa. Você vai sentir que vai subir muito mais rápido, mais leve, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Vou mostrar as duas formas de encontrar. Primeiro, você vem aqui em acessibilidade, leitor de tela, configurações. E aqui tá, movimentar, para leitura, continua. Ou seja, são os movimentos na tela. Agachar, rajou, botou gelo, aqueles movimentos que a gente usa, principalmente na hora do rush. Vai estar desativado no seu, então você pode colocar muito leve. Ou seja, vai ficar muito mais rápido. De 0,1 segundos. 0,1 segundos. Eu não sei por quanto que vai ficar bem mais rápido, beleza? Antes, se você tá desconfiado ainda, faça o procedimento, beleza? Se você usa DP muito alto, talvez você não sinta muita diferença, tranquilo? Se você não achou essa função aqui, então você pode vir aqui na aba de pesquisa. Aqui, ó. E pode colocar o nome. Às vezes o nome é diferente, sei lá, pra celular. Então coloca o nome movimentar e procura um nome parecido ou movimentação. Ou então leitura de tela, leitura contínua. Você vai achar esse nome parecido, esse nome ou o nome parecido, beleza? Então o vídeo curta o objetivo pra vocês. Faça o método do vídeo, que não é fake, beleza? Então se você gostou, compartilha, deixa o like, tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo de tropinha. Tchau, tchau.